Pelo carinho da companhia, vamos falar mais um pouco de carnaval. Paulo Miller já já bate um papo com a gente. Primeiro a Karina, que vai trazer mais informações, porque muita energia e investimento está sendo empregado nessa festa toda, não só aqui, mas em todos os blocos, né Karina? Exatamente, Polito. A Prefeitura de Florianópolis organizou uma grande festa para essa retomada do carnaval, né? Estava todo mundo muito ansioso para a gente ter de novo essa festa. E a Prefeitura caprichou aí na programação. A gente começou agora, pouco ao meio-dia, com a abertura oficial aqui, das festividades com o Berbigão. Mas o pessoal que está ainda trabalhando, que ainda não pôde vir para cá, depois do trabalho pode vir cestar por aqui, porque tem muita coisa boa acontecendo aqui na região central de Florianópolis. Comigo, Ed Pereira, secretário de Turismo, de Cultura, Esporte e Lazer. Ed, inclusive não tem como ficar parado, né? A gente estava aqui esperando a nossa entrada viva, a gente está mais longe da folia, mas é isso. Não tem como ficar parado, todo mundo estava numa ansiedade, né? Ed, vocês se organizaram para fazer uma grande festa. Boa tarde. Exatamente. Chegou a grande hora. A abertura do carnaval de rua, para que a capital possa se tornar uma das melhores carnavais de rua que o país já tem. Fora a passarela, né? Então, hoje, realmente, mais de 100 mil pessoas esperamos aqui. No carnaval, o nosso calendário todo, são mais de 400 horas. E o mais legal, que a gente está cuidando de todos os mínimos detalhes. Diferente dos anos passados, o Bebeão do Boca, quando fizer todo o trajeto, a gente espalhou o banheiro químico em todo esse trajeto. Posteriormente, meia-noite, a gente começa um grande mutirão de limpeza. Esse evento e todo o carnaval será 100% reciclado. Toda a latinha não pode vir com vidro. Teremos todo um controle. E o melhor de tudo é que, no outro dia, o comércio tem que abrir e a cidade vai aparecer cheirosa. Essa é uma parceria que a gente tem com o Grupo Guedes, onde a gente vai deixar toda a cidade cheirosa para que, no dia seguinte, volte o trabalho e, depois, a folia comece. E essa programação que a gente vai ter aqui espalhada pelo Largo da Alfândega inclui uma série de bandas, uma série de atrações que vocês também tiveram a preocupação de fazer uma programação bem eclética, bem variada para o pessoal. Exato. O prefeito Topaz pediu que a gente desse atenção nas bandas locais, que a gente pudesse ter essa geração de emprego e renda. Se a gente parar para pensar, nós temos praça de food truck, 350 ambulantes cadastrados na área externa, que vão ter sua renda extra, que vão poder aproveitar o carnaval e trazer algo a mais para a sua família. Então, a gente se preocupou não só com quem vai fazer a folia, mas os bastidores da folia. Porque quando a gente cuida dos bastidores da folia e das pessoas, a gente pode começar a mostrar para a nossa cidade, para quem mora aqui, que a cidade tem que ser turística, o ano todo. A gente tem que quebrar esse paradigma. Floripa é uma cidade para ser explorada o ano todo, porque nós temos um povo diferente de todo o país. Um povo educado, um povo presente, um povo com uma simpatia, que agora vai mostrar hoje no Folia, berbigão do Boca. E mostrar também que a gente consegue fazer um carnaval organizado, com estrutura, numa região central, que é a região mais movimentada, enquanto a gente ainda tem comércio aberto, tem gente trabalhando, mas com organização, com segurança, a gente consegue fazer uma bela festa. Exato. Na verdade, eu coordeno todo o carnaval, mas eu teria que agradecer em especial a Polícia Militar, a Segurança Pública, em nome do nosso Araújo Gomes, ao prefeito que me deu essa honra de poder cuidar de todo esse ambiente, da cidade, da equipe que vai trabalhar nos bastidores. Eu acredito que a gente não tem compromisso com o erro, mas a gente vai fazer um grande carnaval. E ao grupo ND que vem trabalhando toda essa cobertura, eu quero agradecer, porque carnaval é cultura, é educação, isso mexe com a população nossa, a gente não tem um vandalismo, a gente precisa mostrar isso o ano todo. E eu fico muito feliz que a gente está mostrando a riqueza, o antes da festa e o depois, o resultado que isso dá numa sociedade como vida, como dia a dia, né? Perfeito. Obrigada, Ed. Bom carnaval, bom evento. E a gente segue por aqui, Polito. A programação é bem extensa, como a gente falou, tem várias bandas que sobem ao palco, daqui a pouquinho ali já tem uma banda, vamos ver se o Vitor consegue mostrar, que já está se organizando, já estão testando os instrumentos para daqui a pouquinho começar a festa. Essa é a primeira de muitas outras bandas que vão subir no palco ao longo do dia de hoje. A gente sabe que muita gente fica aqui dentro, nessa estrutura montada, mas muita gente vem para cá, fica do lado de fora, ouvindo essa música e curtindo o carnaval, e depois acompanha esse cortejo pelas ruas da região central. Então a gente segue por aqui acompanhando, daqui a pouquinho a gente falta falar mais de carnaval e do berbigão do Boca, abrindo aí as comemorações do carnaval 2023. Obrigado, Carina Cup, com informações ao vivo. Ansiedade está alta, né? Daqui a pouquinho...